ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, boa tarde pra você. O Jornal em Tempo especial de sábado está começando e nós vamos mostrar que a gasolina voltou a ficar mais barata. O motivo é que os donos dos postos de combustíveis estão no prejuízo por causa da queda nas vendas. Você vai conhecer também o melhor desenhista do Brasil, um jovem amazonense de 21 anos. O trabalho dele foi inspirado na Amazônia. Vocês estão vendo imagens aí ao vivo, né, desse desenhista que se destacou no Brasil e agora ele vai concorrer também uma etapa, né, um concurso mundial e o próximo desafio, claro, é ser também o melhor do mundo nos Estados Unidos. Mas a primeira notícia de hoje do Jornal em Tempo deste sábado é um caso de polícia. Um criminoso foi morto depois de assaltar um terminal de ônibus no Ajuricaba, zona centro-oeste. Os detalhes com repórter Juscelio Paipa. Olha, Priscila, o caso ocorreu na noite desta sexta-feira aqui nessa estação de ônibus no conjunto Ajuricaba, na zona centro-oeste aqui da capital. De acordo com informações da polícia militar, dois homens estavam em uma motocicleta fazendo arrastão aqui na estação de ônibus, quando uma das vítimas teria reagido e efetuado um disparo que acertou na cabeça de um dos criminosos. Era o que conduzia a motocicleta, como aparece nas imagens deste vídeo gravado pelas testemunhas desse crime. Depois disso, o assaltante foi socorrido ainda pelo SAMU e levado até o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste da capital, mas não resistiu. Ele seguiu para o IML e ainda não foi identificado. Segundo os trabalhadores aqui da estação de ônibus, motoristas e cobradores, esse rapaz que veio a óbito, que seria o suposto assaltante, ele era mototaxista aqui da área e não teria sido a primeira vez que ele tentava efetuar assalto aqui na área. Inclusive, já havia casos de vários roubos aqui, até mesmo dos trabalhadores e também dos passageiros. Outro caso que ocorreu, Priscila, também aqui na área da zona centro-oeste, foi na redenção. Também ontem à noite, um homem de 24 anos, identificado como João Paulo da Silva Batista, foi morto espancado. A suspeita da Polícia Civil é que o autor do crime seria um amigo da vítima. Segundo informações repassadas pela família do João Paulo, que trabalhava como padeiro, ele estava em casa com a esposa ontem à noite e foi chamado por esse suposto amigo e, depois disso, o amigo já retornou na casa da família e comunicou que João Paulo estaria no SPA da Redenção. Os familiares foram até o SPA e encontraram o João Paulo na frente do SPA, já morto, sentado em uma cadeira. A Polícia Civil foi acionada, mas até o momento não tem pistas sobre os criminosos e a delegacia especializada em homicídios e sequestros também investiga esse caso. Eu volto com você ao estúdio. 80% das pessoas ainda sofrem com problemas na coluna e a fisioterapia pode aliviar as dores. Profissionais da área realizaram hoje sessões gratuitas de osteopatia. Seu Pedro estava com muitas dores, mas com jeitinho as coisas foram melhorando, até que as dores aliviaram mais. Estou melhor, graças a Deus, está doendo, mas está melhor do que estava. Pior do que ter a dor é não ter como tratá-la, mas a solução para esse problema pode ser o tratamento com a osteopatia. E o melhor de tudo, aqui o atendimento é gratuito. As mãos milagrosas são da Regiane, fisioterapeuta e acadêmica em osteopatia. É uma técnica de tratamento, é um tratamento manual, natural. Então a gente tem que ir desde a liberação dos músculos, tendões, até chegar na articulação, que com certeza está prejudicada também. Hoje foi o primeiro atendimento. Neste espaço improvisado no Santa Luzia, onde funciona uma academia, mas a ideia é levar para outros bairros. A gente vai realizar alguns outros eventos com o mesmo intuito, mas ainda não possuem datas nem locais específicos. A gente até aceita opiniões ou locais, indicações para que a gente possa realizar as atividades. A osteopatia surgiu nos Estados Unidos. Ela trata de dores nas articulações como lombalgias, torcicolos, hérnias de disco e até em outras partes do corpo. Dona Vera também veio em busca de atendimento e conseguiu. O resultado, o incômodo nos quadris dela, foi embora. Eu estou me sentindo bem melhor, porque eu cheguei aqui com dor no corpo todo e depois dele ter feito todo esse trabalho em mim, eu estou me sentindo bem melhor. O alívio é certo, né? Mas para melhorar ainda mais, é preciso continuar as sessões, até identificar e eliminar o problema. Você já ouviu falar das moedas alternativas? É um tipo de dinheiro que circula dentro das comunidades aqui de Manaus. A ideia é incentivar as compras dentro do próprio bairro. Essa é a moeda Mauá. Ela é uma cédula menor do que a do real. Tem um código de segurança para não ser falsificada e o desenho é um pássaro que representa a comunidade do Mauazinho. Com ela, os moradores podem fazer pagamentos e compras. A moeda alternativa garante que o dinheiro circule apenas entre os comerciantes e moradores locais e não se espalhe para outros bairros, como acontece com o real. Assim, movimenta a economia na comunidade. Esse objetivo é fortalecer a economia dessas comunidades, porque aqui gira dinheiro, aqui as pessoas pagam suas contas, seus compromissos financeiros. E através da moeda social, esse recurso fica na própria comunidade através do banco comunitário. O valor é o mesmo do real. Para usar o Mauá, é preciso fazer um cadastro nesse banco comunitário. Geônio, que sempre trabalhou com o comércio, usa a moeda no mercadinho dele e dá até desconto para quem paga com o Mauá. É uma opção a mais para o pessoal. O que eu vejo é que ela tem que ser mais expandida, essa moeda, para mais comércio. Em Manaus, existem quatro bancos comunitários. Além do Mauázinho, um deles fica na colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital. Aqui, a moeda alternativa é chamada de Liberdade e cerca de 3.700 já circulam no bairro. Depois que a moeda Liberdade veio para a comunidade, os moradores voltaram a comprar nos comércios do bairro. A comunidade saía para comprar nos comércios lá fora e os comércios, então, eles não cresciam. E com a vinda do banco comunitário, com a estratégia da moeda social, os comércios cresceram. Diferente da Mauá, cada cédula Liberdade tem uma paisagem que representa o bairro Colônia Antônio Aleixo, como a primeira caixa d'água, o rio e até o hospital. A gente compra em alguns estabelecimentos que aceitam e a gente ganha um desconto, dependendo estabelecimento de 2%, até 5%. Então, além de nós nos ajudarmos, a gente também é beneficiado através dos descontos. Rosiane é uma das comerciantes que usam a moeda Liberdade aqui na colônia. Para ela, as vantagens do dinheiro comunitário têm atraído os consumidores. A circulação, né, para a nossa comunidade, que é muito importante, né, o nosso dinheiro da comunidade comunitária circular no nosso bairro. Além desses dois bairros, as moedas alternativas também circulam no Morro da Liberdade e Colônia Terra Nova. Mas a expectativa é expandir para outras áreas de Manaus. Fortalece a economia do bairro, gerando mais emprego, oportunidade, desenvolvimento e trabalho. Para usar as moedas alternativas, é possível fazer o câmbio, que é a troca do real pela cédula usada. Além disso, os bancos comunitários, onde são feitas essas trocas, são criados para melhorar a falta de serviços bancários nesses bairros. Daqui a pouco, da teoria à prática. Estudantes de medicina simulam acidentes de trânsito para aprender como atender pacientes em situação de emergência. Mas antes, eu peço para você ficar ligado no Jornal em Tempo. Nós estamos transmitindo também essa edição pelo Facebook. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Não sai daí!